Não havendo mais guardados inscritos, nós vamos colocar primeiramente em votação a emenda modificativa número 1 de autoria da vereadora Cris Lávio. Em votação. Senhor Presidente, dois votos favoráveis e onze votos contrários. Foi aprovada a emenda modificativa número 1. Em votação, emenda modificativa número 2. Senhor Presidente, dois votos favoráveis e onze votos contrários. Foi aprovada também a emenda modificativa número 2. Em votação, a emenda aditiva número 1. Senhor Presidente, quatro votos favoráveis e nove votos. Foi aprovada também a emenda aditiva número 1. Nós vamos colocar agora em votação o projeto de sua maneira original. Em votação. Senhor Presidente, quatro votos favoráveis. Projeto aprovado, quatorze votos favoráveis. E você acompanhou ao vivo a votação do projeto de lei que reduz a tarifa do transporte coletivo em Maringá para quatro reais. Os vereadores aprovaram com quatorze votos favoráveis. Esse projeto ainda terá que ser votado em segunda discussão para depois ser enviado ao prefeito para sanção. Sabemos que tem também a terceira votação em caso de emendas. E nós vamos acompanhar. O fato é que ficou decidido que a tarifa do transporte coletivo em Maringá passará a quatro reais. Da mesma forma como você falou ali, parece que eu coloquei na emenda que todos os anos seriam para superar. Não. Era só para manter a palavra.